povo querido, estou aqui no sertão pernambucano nas cabaças, município de São José do Belmonte ô rapaz, estou aqui na casa de farinha, ó que coisa boa, que recordação boa lembrando a minha infância, lá no sertão mamueiro é, fui criado na casa de farinha, nascido e criado na casa de farinha de Antônio Domingo, do mamueiro e aqui, minha gente, hoje, hoje é dia quanto mesmo, minha gente? dia 6, né? dia 6 de setembro de 2017, você chegar e ver uma casa de farinha, aí ó farinha pra todo lado isso é coisa boa, isso é coisa de Deus eu fico muito feliz é aqui é Cinto Cabaças de São José do Belmonte, Pernambuco aqui, ó, a massa para fazer a mandioca isso só se vê no nosso terra querida aqui no município de São José do Belmonte vocês podem compartilhar, curtir aí que é coisa do Nordeste aquele abraço aqui eu sou Tony Rufino, de Verdejante, Pernambuco